Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teor da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP aplicada. Eu vi que era interessante de tentar entender como se aplicaria de maneira mais objetiva todas essas teorias que eu andei desenvolvendo no decorrer desses dois meses sobre a criação de personagem. E eu pensei que deveria aplicar de fato esse tipo de leitura lendo um personagem pra contrastar a utilidade delas e também pra contrastar o como elas podem de fato ser utilizadas mesmo, no sentido de se fazer um personagem além de analisar um personagem. E já que provavelmente ninguém vai fazer um personagem no momento usando elas, eu vou analisar um personagem usando elas, pra explicar alguns detalhes do personagem a partir dessas teorias. E o personagem que eu vou elencar aqui vai ser um personagem de anime mesmo, eu peguei o personagem mais simples que eu conheço talvez, popular e simples, porque o contexto dele é fácil de analisar, né? Ele é um personagem muito de boas, assim, que no caso seria o Goku do Dragon Balls, né? O Goku é um personagem plano, é um personagem de pouca profundidade e que serve muito bem pra descrever, ser descrito a partir daquelas ferramentas que eu utilizei de OCPs, né? Pra você moldar a profundidade, as características, o passado, o modo como o personagem interage e vê o mundo, o modo como o mundo afeta o personagem e, enfim, vai desenvolvendo as coisas. O Goku também é um personagem com uma história, né? No Dragon Balls é muito conhecida, então por ser conhecida é mais fácil ainda que as pessoas vão saber do que tá falando, né? Porque elas conhecem o passado, conhecem o que o Goku faz, o que fazem com o Goku, o que Dragon Balls é, qual o plot geral, né? De Dragon Balls em Apple Aspectro e essas coisas. A primeira OCP que eu trabalhei, deixa eu pegar aqui pra dar uma olhada, foi a OCP de Origem das Profissões, né? Pra dar uma entendida como seria a origem das profissões e tal. Qual a profissão do Goku, você pode pensar? O Goku é um artista marcial. E ele é treinado desde a infância pra ser um artista marcial, pra dominar técnicas de combate, pra dominar técnicas de... Enfim, de sobrepujar o oponente, de vencer técnicas físicas, técnicas de treinamento, técnicas aí avançadas, né? No sentido de utilização do Ki, que é uma energia que ele tem, né? Que todos os seres vivos em Dragon Balls tem, e certas pessoas, ou no caso Saiyajins, ou outros extraterrestres, tem uma elevação maior dessa energia vital, que é utilizada como uma energia de materialização, em energia mesmo, como se fosse... E expelia essa energia em uma forma específica, com um nome específico, dando um golpe específico. Eles têm aqui uma espécie de moldagem, né? Eles moldam o Ki, e o manipulam, e o jogam, né? Essa massa de energia nos oponentes. Mas o Goku é um artista marcial, tanto no sentido de físico, quanto no sentido espiritual. Porque o Ki, ele é um desenvolvimento espiritual. Embora em Dragon Balls, parece que ele só desenvolva-se somente no sentido de esforço físico. Mas não. É um... Pelo menos nas origens, né? Embora tenha as corruptelas do desenvolvimento do anime, o Ki deveria ser uma energia espiritual, e não um desenvolvimento que você só faz a partir de exercício físico. E treinos, né? E isso é uma corruptela que aconteceu na história. Mas isso, a profissão do Goku é essa. A origem dela nada mais é do que uma regulamentação dos treinos, e de processos de aprendizado sobre o corpo, sobre o posicionamento, e sobre a velocidade do corpo, sobre a sua interação muscular, sobre a sua interação, tanto de agilidade quanto de técnicas, nem agredir, né? Nem nocautear, ou enfim. Embora em Dragon Balls fique muito besta, porque o negócio só vira uma troca de socos inúteis, não tem tipo, ah, dei um soco no seu pescoço, deu mais dano. Não, em Dragon Balls é mil socos, mil bolinhas de energia, e ganha quem grita mais. Ou quem tem mais Ki. Ou quem tem mais sorte, eu não sei. Porque é um anime que ele é superficial até nisso, né? Ele não tem esse rudimento do trabalho das batalhas, né? As batalhas, elas são simples, elas são planas, igual o Goku. Mas essa é a profissão do Goku, e essa é a OCP, onde você entenderia como o Goku se transformou no decorrer do tempo, em um artista marcial. Essa é a ideia que eu queria elaborar nessa OCP. A zona de conforto do Goku é uma zona onde ele é entediado. O Goku é um personagem entediado. Ele vive em profunda melancolia de adrenalina. Ele precisa de adrenalina o tempo inteiro. E a adrenalina do Goku nada mais é do que achar um oponente, fisicamente, e de Ki também, que tem alguma técnica que ele possa se divertir e se entreter numa luta. Não necessariamente ganhar, ele é muito processo no final. O Goku não é tanto ganhar a luta, ele não tem essa gana de vencer. Ele tem a gana de se superar, e de no processo do confronto, da batalha, ele se divertir e ele se sentir vivo. É a adrenalina mesmo. O Goku é movido à adrenalina. Então, a zona de conforto dele nada mais é do que estar em uma situação de risco, ou uma situação onde ele exija que ele tenha uma emoção muito forte, ou um esforço muito forte para que ele consiga sobrepor ou se superar essa pegada. A zona de desconforto dele é o tédio, em geral. Falando de maneira mais ampla, tem todas as sutilezas das sagas e tal, mas, em geral, é isso. O Goku é entediado. Temos também as circunstâncias de Goku. Quais são as circunstâncias dele? Ele é um alienígena, que o planeta natal dele explodiu, que ele veio para a Terra, e tem todo o plot do Frieza, que aniquilou a Rha Sedin por simples capricho. E quando ele veio na Terra, ele foi treinado pelo vô dele. Acho que o nome do vô dele é Goku mesmo. Mas, enfim, depois do vô dele, teve o Mestre Kami também. O vô dele cuidou dele. O vô dele adotou ele, cuidou dele, e depois ele morreu. O Goku matou ele, se não me engano. Sem querer. Por causa do macaco, da transformação de macaco. Não lembro o nome. Daí o Mestre Kami treinou ele. Então, todo esse contraste que ele tem de circunstancial, que deu a possibilidade dele ter essa formação marcial, de artista marcial, e essa gana, esse desenvolvimento psicológico de um artista marcial, que tanto fisicamente, como o Sayajin, ele tem essa tendência, quanto contextualmente, porque ele foi treinado por mestres marciais para combate, ou para aprimoramento. Aprimoramento mental e aprimoramento físico. Bem a jornada mesmo de entrar numa escola de Kung Fu e virar um discípulo. Goku é totalmente isso. Essas são as circunstâncias dele. Aí, no decorrer da adolescência dele, da vida dele, ele vai tendo encontros com personagens diversos, entrando em conflitos que não têm a ver com essas circunstâncias iniciais, mas são circunstâncias outras que englobam essas iniciais. E ele usa essas circunstâncias iniciais dele para sobrepor, para engrandecer, e sobreviver, e transpassar, e vencer as circunstâncias outras que se encaminham na frente dele, que é nada mais é do que a construção e superação dos plots do anime, como para todos os vilões. Seja tal pai pai, seja Piccolo, seja Vegeta, seja o próprio Freezer. As circunstâncias iniciais vão se tornando mais amplas, uma bolha maior, e vão aprofundando o poder dele e a possibilidade e capacidade de superação das próximas circunstâncias. Se ele não tivesse as iniciais, ele não derrotaria o Freezer, ele seria uma mosca perto do Freezer. Então, ele teve todo o treinamento que capacitou ele para dar conta, e ele também vive treinando para superar certos vilões de saga, para conseguir dar conta, ou seja, ele ampliar as suas circunstâncias, as suas capacidades, para que ele consiga dominar os desafios que ele toma para si. O dilema Castelo Masmorra do Goku, ou seja, aquilo que prende e ao mesmo tempo é aquilo que ele dá valor, aquilo que ele que o engrandece, aquilo que ele defende, aquilo que o prende, nada mais é do que essa gana, essa ambição, esse egoísmo puro de ser um artista marcial que gosta do desafio, que gosta da adrenalina, e se visto na adrenalina dele, é o castelo dele, é o motivo dele se sentir mais feliz e mais pleno como personagem, como pessoa. Ele se sente muito bem nessa zona de combate, esse combate constante, se desafiando fisicamente, mentalmente, e se superando constantemente. Esse é o castelo dele, mas também a Masmorra, por quê? Porque ele não criou filho, o Gohan foi abandonado, portanto que ele morreu, tanto, lógico, tem a circunstância de que ele morreu porque ele foi assassinado e tal, ele tinha todo um plot com o céu ali, com o vilão céu, e ele não teve, ele acabou morrendo e tal, não foi tão culpa dele o filho dele ter se meio que tido que se criar sozinho. Mas de um modo ou de outro, a Masmorra dele também é essa, ele não tem uma interação real com a sociedade, ele não aprende, ele não tem cultura nenhuma, mal ele sabe ser agricultor, que é o que a Titi obriga ele a ser, às vezes, ele não consegue exercer essa profissão direito, ele é um tapado, assim, tirando a especialidade dele, então, aquilo que o engrandece, aquilo que o dignifica, aquilo que ele considera ser o maior, a maior virtude dele, que é ser um artista marcial, e se superar, né, constantemente, também é aquilo que o prende e o deixa plano, ele não consegue ter nenhum outro tipo de destino, então ele está preso como uma corrente, é esse vício, né, tipo, ele é viciado, ele é um personagem viciado, pode-se pensar assim, e o vício dele, deixa ele, uma situação, meio chata, assim, às vezes, mas é, mas é só para contrastar, né, o que seria um castelo masmorra com o Goku, o senso comum do Goku, bom, isso é um pouco mais complicado, o senso particular dele, em diremos, né, ele não tem bem o senso, o senso comum dele é muito tonto, né, ele só se alimenta e treina, se alimenta e treina, e interage com algumas outras pessoas, mas de maneira meio, futiva, e principalmente nas últimas sagas, que o Goku, ele era um personagem um pouco mais profundo, ele foi sendo raizificado, né, ele foi perdendo a sua profundidade, e ficando mais raso, decorando as sagas, né, principalmente não é os últimos, ele está completamente infantil, mas assim, o senso comum dele, do cenário, é aquilo, é desenvolver as suas técnicas particulares, desenvolver o seu corpo, mantendo essa rotina, de vida dele, né, talvez interagir um pouco com o sogro, com a família, minimamente, nenhum conhecimento de mundo, nenhuma perspectiva de futuro, além da sua, talvez ele vire um treino, poderia ser que ele vire um treino, um mestre de alguém, um treinador de uma nova geração, isso aí, muito interessante, com outros, não precisa ser que nem, e sempre, tendo um oponente maior, tipo, com um poder maior, que nem acontece hoje em dia, pode ser que nem o Boruto, só que bem feito, o Boruto é mal feito, mas resetar, deixar o Goku como um mestre, trazer novas sagas, com outros personagens, com os filhos dele, encarando outros vilões, entendeu, expandir, o Goku como uma figura mais distante, que nem o Naruto ficou no Naruto, no Boruto, no Boruto no caso, o Naruto ficou distante, ele não é principal, não está mais o foco nele, enfim, poderia fazer isso com o Dragon Balls também, só que, o Goku é engessado, a gente está falando só dele, mas ele é meio engessadão, a gente pode pegar o paradigma do Goku, de ele querer estar certo, o paradigma do relógio quebrado, o Goku, ele sempre quer estar, ele não é arrogante, o Goku é uma pessoa amável, ele é gentil, ele é uma pessoa dócil, no fundo, no fundo ele é dócil, e ele não quer estar certo, ele só quer se superar, então, ele não tem esse paradigma tão forte, de querer dominar uma verdade, a verdade dele é a ação, a verdade dele é a aplicação das suas potências, a aplicação da sua existência, como um artista marcial, e como uma pessoa que busca superar desafios, e superar pessoas mais fortes do que ele, em amplo aspecto, tem as sutilezas, mas são muito pouco desenvolvidas, a maioria dos plots de Dragon Balls, são de conflito e combate, pano de fundo, bem de fundo, é uma outra treta aqui, ah, nasce um filho do Vegeta, ah, tem uma crise financeira, ah, o Goku entra na universidade, são coisas menores, o Goku mesmo, ele não é trabalhado nesse tipo de coisa, então, ele tem muito pouca, pouca vontade moral, de estar certo, ele quer estar certo, ele é uma vontade física, talvez, a qualidade, que ele considera como qualidade, para o Goku, como ele é um personagem muito dócil, muito manso, muito gentil, ele não tem preconceitos praticamente, então as qualidades para ele, são qualidades humanas, ele gosta da pessoa, se a pessoa é divertida, se a pessoa vai lá, sai com ele para comer, e se diverte com ele, ou se a pessoa é artista marcial, quer treinar com ele, quer brincar de lutinha, fazer um tete ali, de boas para ele, então a qualidade para ele, mínima, seria se superar, e não uma qualidade finalista, ele não é finalista, a qualidade sempre é um processo, então, ele é muito carpe diem, ele é muito instantâneo, então a qualidade dele, não é uma utopia, ele não tem uma utopia de qualidade, tanto marcial, quanto de outras coisas, ele não é um personagem que planeja as coisas, ele é um personagem do instante, então ele treina no instante, se aprimora no instante, a sua qualidade sobe no instante, ele não tem essa pegada de querer, ele não é ganancioso, por incrível que pareça, é um personagem muito apático, em certo sentido, de ganância, ele não tem essa estrutura de domínio, de querer alguma coisa com muita força, o que causa certos conflitos, de não aprofundamento também, que é um personagem que não busca muitas coisas, interage de maneira muito dócil com o meio, ele é meio passivo, o Goukou não é um personagem ativo, ele é um personagem meio passivo, e quanto ao valor, o reconhecimento que ele dá para as coisas, para o ambiente, o valor geral do Goku, eu diria, se for voltar de novo no vício de arte marcial, no vício dele de ser um combatente, então o valor dele sempre vai estar para as pessoas que tem essa energia, essa força de vontade de sempre se superar e treinar naquilo que elas são boas, então ele dá valor para o filho dele, ele conhece o Goukou, ele respeita muito o Goukou, porque o Goukou é um acadêmico, ele respeita muito a Buma, porque a Buma é uma cientista, ele respeita a esposa dele, porque a esposa dele é a esposa dele, não sei, ele respeita todo mundo, então ele dá valor para as pessoas, por elas serem elas mesmas, por elas, por elas serem, ele dá valor para os inimigos, ele dá valor para todo mundo, assim, até, embora tenha rusgas com o Freeza, com outros oponentes, tipo, ele interage de maneira muito, não passional, mas muito gentil mesmo, muito amorosa e afetiva com todas as pessoas, então ele dá valor para todas as pessoas ao seu redor, por isso que todos os inimigos dele acabam virando amigos, talvez, ele é uma pessoa sem ódio e sem maldade, o Goukou é puro, o Goukou é uma personagem puro, então o valor dele não é um valor gradativo, não é hierárquico, ele não vê um ricaço como sendo melhor que um pobre, ele não vê um professor sendo melhor que um lixeiro, ele gosta do combate, ele gosta da adrenalina, mas nos âmbitos, no âmbito humano, ele trata todo mundo igual, tanto que ele trata até Deus, o Criador do Universo, de maneira igual, ele chega para o Criador do Universo e trata igual, ele trata um cachorro, ou qualquer outro ser vivo, o Goukou é muito assim, isso é uma das qualidades dele também, voltando no tópico anterior, ele trata todo mundo bem, ele é muito gente boa, é o plano do genteboísmo, a utopia do genteboísmo, ele é gente boa pra caralho, tanto que ele tem um carizinho absurdo, mesmo que ele seja um porra louca gladiador, que só gosta de luta, e no campo de preconceito, preconceito epistêmico, o Goukou não tem, o Goukou não tem preconceito, como eu falei anteriormente, ele não vê maldade em ninguém, nem nos vilões, às vezes, mesmo que matem o curirinho, aí ele fica bravo, ele fica puto e maceta o Frieza, mas ele não vê maldade, ele é incrivelmente, ele é meio que aceita as circunstâncias, embora ele se supere nas circunstâncias, para vencer um obstáculo, no Frieza no caso, não é por vontade de lutar, mas é por vingança mesmo, é um dos momentos, onde ele tem uma profundidade, mais fundamentada mesmo, nos poucos momentos, que o Goukou tem profundidade, eu acho, mas aí tipo, no geral, preconceito onde no Goukou? Que tipo de preconceito? Para qualquer raça alienígena, quer dizer, o Dragon Balls é uma suruba de alienígena, que tem alienígenas de tudo quanto é lugar, de vários universos, qual o preconceito real ali em Dragon Balls? Podia ter desenvolvimento nisso, ter um preconceito entre raças alienígenas e tal, mas quem é preconceito, preconceituoso em Dragon Balls, é o Vegeta na primeira fase dele, é o Yantia, que é meio machista, é o Mestre Kami, que é sexista e machista, personagens secundários, mas a maioria dos personagens de Dragon Balls, eles são personagens muito de boas, é um mundo muito saudável, socialmente falando, a Terra é muito saudável, é um cenário saudável. Próximo tema, peculiaridade, o que entendemos por princípio, qual princípio? Ah, isso é difícil de fazer no Goku, porque não tem uma... Ah, mas a gente pode pegar o Goku interagindo com um deus, eu não lembro os nomes dos deuses lá, dos pequenininhos, os Dragon Balls Super, mas ele interagindo com eles, o princípio do mundo em Dragon Balls, ou seja, o princípio de tudo, seria a criação dos universos por aquela entidade absoluta, que são os molequinhos lá, que eu não vou lembrar o nome, eu não vou pesquisar agora, mas tipo, aquilo é o princípio, mas aí você pode pensar, qual o princípio do Goku como indivíduo? Ele perde a memória, ele não lembra do passado dele, então o princípio dele é quando ele é adotado mesmo na Terra, pelo avô dele, e pelo mestre Kami, e o princípio dele como pai é quando ele tem o Gohan, no caso, quando ele casa com a Titi, o princípio dele como pessoa mais profunda, talvez seja ali na saga do Frieza mesmo, ou mesmo na saga do Vegeta, que ele... o Piccolo morre, acho que quase morre, não sei, dá muita merda ali quando o Vegeta envolve a Terra, então tem vários princípios e vários encadeamentos causais ali, que a gente pode remeter toda essa coletividade de princípios para entender as pequenas nuances de personalidade, de modo como o Goku se comporta de acordo com cada contexto, bom, quando ele era bebê não tinha muito o que ele fazer, então era o contexto mais do pai dele, e do planeta, ela saia de indo, no caso, mas é mais ou menos essa a ideia, indo para a próxima, qual seria a crítica, quais as críticas de Goku, como eu falei, ele não é um personagem preconceituoso, não é um personagem muito amável, muito gentil, então ele não tem uma crítica, ele é sempre um personagem de crítica, ele é uma crítica quase neutra, ele só tem crítica no sentido de superação quando ele tem um oponente, ele tem um rival, quando ele tem um rival, tipo o Vegeta, embora ele não chegue a criticar o Vegeta, a ofender o Vegeta, ou nada assim, ele, o ponto é, você tem que se superar, por exemplo, ele não deixaria personagens fracos, embora no último torneio ele tenha deixado personagens fracos, ou bem mais fracos do que ele, absurdamente mais fracos do que ele, entrarem no torneio, o Yancho não foi, mas outros personagens, tipo, que não são fortes, tipo, tem Shinhan, o Mestre Kami, não são fortes, eles estavam no torneio para definir aquele esquema lá do destino do universo, dos universos, né, mas aí ele não é uma pessoa crítica no sentido de, eu sou o dono da verdade, ele é uma pessoa de processo, aí, de instante, como eu tinha falado, e ele não é uma pessoa crítica negativa, ele não, embora ele tenha vilões maus, vilões terríveis, oponentes terríveis, né, que contrastam muito ali, que querem aniquilar raças que estão ali para dominar e ser imperadores da galáxia ou do universo, como o Frieza, ele não tem uma maldade, eu só parto do ponto de vista do Goku, não é um cenário, mas ele não tem uma maldade de querer ser o dono da verdade e falar que eles são maus, que o Frieza é mal, que o céu é mal, ou que o demônio é mal, ele trata todo mundo igual, assim, deus e demônios, isso é muito interessante, é um personagem que, por mais plano que seja, olha como ele é interessante, se você for analisar, o Goku é mega interessante, é um personagem muito interessante, cara, é isso, entendeu, ele não tem esse preconceito, ele é ingênuo, é um personagem profundamente ingênuo e até certo ponto imaturo também, ele é meio imaturo. E por último, qual a CP que a gente tem de objetividade e subjetividades, que eu conversei no último vídeo, nos últimos vídeos que eu publiquei, o Goku, a objetividade dele que se dissolve, por exemplo, o objetivo que agride ele quando ele se dissolve, ele fica puto pra caramba, quando o Vegeta chega na Terra, quando o Vegeta bate ali e quer aniquilar humanos, então tem uma quebra ali do senso comum dele, da zona de conforto dele, acho que eu não falei da zona de conforto, falei assim, a zona de conforto dele é agredida, e também principalmente na saga do Freeza, que eu acho que é a saga mais pungente do Dragon Ball, embora seja a saga mais lenta no sentido de ficar enrolando, mas ali você percebe o Kuririn morrer e ele virar Super Saiyajin 1, o quanto, nossa, aquilo afeta ele profundamente, assim, como eu falei, é um dos pontos mais profundos do Goku, e é quando a objetividade dele da realidade, que é o melhor amigo dele, morre, morrer no caso, ser assassinado, o quanto dissolve a realidade dele, embora ele seja revivido por causa do Freeza Dragon, mas o ponto central é destruir o planeta, caralho, destruir o planeta inteiro, mataram sei lá quantos cinâmicos e jeans, e foi um genocídio, pesado pra caralho, e ele lá, e tal, meio que fora do, sei lá, o Goku meio jogado lá, salvando os parentes do Pico, e outras coisas, salvou não salvou, depois eles reviveram todo mundo, mas naquele momento eles morreram, mas era essa a ideia, a subjetividade do Goku, nada mais é do que manter uma transformação constante, e não agredir as pessoas, ou seja, ele tem uma subjetividade muito plena, de aceitação moral, no caso, não tem ganância, ele não é uma pessoa gananciosa, ele não liga pra dinheiro, não liga pra nada, por isso que ele é superficial, mas, ele é uma pessoa que, em alguns momentos, a objetividade dele, que seriam os amigos, que seriam as pessoas com quem ele se importa, estavam em jogo, na última saga não deu pra receber isso, mas nas sagas anteriores deu pra ver que tava em jogo alguma coisa que tinha peso para ele, e que ele de fato lutou para proteger, não só por simples farra ou por simples adrenalina, como ele costumeiramente faz, mas sim pra, pra de fato, ter um objetivo mais palpável, onde ele parece que é mais uma pessoa responsável, coisa que ele não é, ele não é responsável, mas ele assumiu alguma responsabilidade em algumas sagas, mas era mais ou menos isso, e é pra isso, eu fiz esse vídeo pra contrastar, usando as OCPs, todas as que eu já fiz até agora, pra contrastar o quanto elas estão inseridas dentro de todos os personagens, dentro de qualquer personagem, até de um Goku, que é um personagem relativamente simples, relativamente plano, embora com características muito legais, eu gosto muito das características gerais dele, embora às vezes seja meio irritante, porque ele é muito ingênuo, enfim, ele é meio chatinho algumas vezes, mas funciona com uma beleza, eu vi Dragon Balls, eu gosto de Dragon Balls, eu posso criticar o Goku, eu posso criticar sagas, eu posso criticar o que eu quiser, mas eu gostei, entendeu? Eu vi o Super, eu achei bacana as batalhas, tem algum desenvolvimento a não ser sair na mão? Não tem. Tem técnica? Não tem. Tem desenvolvimento de Ki? Tem aprimoramento de poder, a não ser você virar uma cor de cabelo diferente, ou ganhar um poder estranho, que é o novo lá, que é o Super Saiyan normal, o cinzento, depois fica com a aura, o Super Saiyan com a aura, eu não sei o nome agora, esqueci, Ultra Instinto, alguma coisa assim, Tem alguma coisa a mais, a não ser você superar, e tirar o poder do seu espírito, da alma, embora seja um espírito que só pode ser superado se você fisicamente apanhar pra caralho, porque Dragon Balls é isso, uma surra em cima da outra, é engraçado, mas enfim. É isso, pessoal, vou parar por aqui, mas é só pra vocês entenderem como funcionam as OCPs de maneira prática e um personagem popular, e dá pra fazer isso com qualquer personagem. E funciona, assim, dá pra criar personagens com isso, não é brincadeira. E dá pra criar cenário, e criar interações entre personagens, e dá pra analisar personagens criados já também, porque aí vira meio que ficção em debate, e analisar personagens em geral, tipo o Cucu no caso. Mas é isso, vou parar por aqui, obrigado por me ouvirem, desculpa por o vídeo ter ficado um pouco mais longo, mas foi um bom debate, obrigado por, de novo aí, até a próxima.